Tem alguém aí? E já tá pronta a minha mala Tô levando nada Nada que é seu Nada que me dê Eu não vou te esquecer Em fração de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Desce de aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Assim se vem Pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vem de remédio Pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Assim se vem Pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vem de remédio Pra saudade Sentado no meu quarto O tempo voa Lá fora a vida passa E eu aqui A toa Eu já tem bem de tudo Mas não tem o remédio O relógio tá girando Tá girando Tá girando E eu aqui Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura Eu vou embora Correndo Já tá pronta a minha mala Tô levando nada Nada que é seu Diz aí Brisa Pob Eu não vou te esquecer Em Franço de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Você se vem Pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vem de remédio Pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Você se vem Pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vem de remédio Pra saudade Pega meu violão Um copo de cerveja Um risco e um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex vejando outro dentro do carro Não sei por que me ligou De saudade Chorando Chorando carente Fala Agora fala Agora fala Sua insegurança não te leva Nada Eu quero ser teu homem De bater a pava Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Eu quero ser teu homem Eu quero ser teu homem Amar, amar você Ou digamos Eu quero ser teu homem Eu quero ser teu homem